É importantíssimo que a gente não adresse uma pergunta. A gente vai começar a explicar que problema eu tenho. Então a pergunta, que problema eu tenho? Por que esse problema está com o sistema? Não derribeio, quem é isso que colocou o sistema? Ele é comprado para você, para o nosso processo, para o problema do sistema, para o problema de treinamento. Assim, a pergunta, a gente vai falar na morte de treinamento, de treinamento, de treinamento, de treinamento. E não é à toa, porque esse é nosso amigo lá. Ele é associado ao estipal, a realidade de treinamento, é super fundamental. Então quando eu olho, ah, eu tenho um problema, mas eu tenho que levar para o treinamento. Ah, ruim. Mas por que isso acontece? Geralmente é único porque você consegue limitar. Essa é, esse é o ponto. Comece já o serviço. Tchau. 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 Tchau.